E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje eu estou trazendo mais dois jogos que eu adquiri para a coleção, então chega a enrolar e vamos dar uma olhadinha neles. Começando aqui com Unit 13, apenas para Playstation, parte da frente, lateral, e parte de trás. Agora as características, aqui temos um jogador, dois no co-op, necessita 8 MB de espaço no portátil, utiliza o touch e microfone do portátil. Agora vamos para a parte interna. Aqui dentro sempre apenas o cartão, apenas com a logo do jogo. E chega de enrolar e vamos para o próximo. Agora temos Soul Sacrifice, também exclusivo da Playstation, parte da frente, lateral, e parte de trás. Agora as características, aqui temos um jogador, dois a quatro no co-op, necessita 2 MB do portátil, utiliza o touch e o sensor de movimento do PS Vita. Agora vamos para a parte interna, aqui dentro, como sempre, e como Unit, apenas a logo do jogo. Então, esses foram os dois jogos que eu adquiri para a coleção. Foi numa troca. Peguei esses dois e entreguei o LittleBigPlanet para a Fast Vita e o Ridge Racer. Espero que você tenha gostado, comente aí embaixo se você tem algum deles, o que você acha. E até a... Próxima!